Música As caixas com as vacinas já estavam prontas para serem enviadas à campanha de vacinação antirrábica que este ano chega a 38ª edição A equipe da Ciência está preparada para a gente bater essa meta estabelecida pelo Ministério da Saúde e manter a nossa cidade livre dessa doença tão grave que pode levar à morte 200 vacinadores estão distribuídos em todas as zonas da capital para realizarem a vacinação de casa em casa A meta é vacinar mais de 226 mil animais entre cães e gatos Nós fizemos a seleção de 200 vacinadores, foram mais de 3 mil inscritos e esses vacinadores vão ficar nas ruas, em todas as zonas da cidade de Manaus É um vacinador e um registrador, eles estão identificados com crachá vão bater de casa a casa É importante frisar também que a pessoa, o proprietário do animal, segure o seu cachorro, segure o seu gato A campanha começou hoje e vai até o dia 22 de novembro, de segunda a sábado Para imunizar o animal, você também pode procurar pelo Distrito de Saúde da zona em que você mora ou agendar pelo número 3625-2655 Música 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 Música